Aqui em Alta Floresta, no ciclo de debates e mesa redonda com a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Estado de Rondônia recebendo o deputado federal Evair de Melo, do Espírito Santo, para falar com a gente desse evento em si, a importância desse evento para a agricultura na região norte e o que você está achando do Estado de Rondônia, tendo em vista que é a primeira vez ao Estado. Fala conosco, deputado Evair. Olha, é uma alegria falar com vocês, eu que sou capixaba, né, estou muito feliz, encontrei a família capixaba, que está no Estado de Rondônia, muita gente presente aqui, e era o único Estado da federação que eu não conhecia, eu tinha essa dívida com Rondônia e com a cafeicultura. Na companhia do ministro hoje, nosso parlamentar, estou encantado com o que eu estou vendo, parabéns Rondônia, lavouras com alta produtividade, com tecnologia, muitos jardins cronais sem instalado, lavouras cronais, se eu estou, um povo trabalhador, com a terra próspera, com a chuva igual a essa, que no meu Estado não tem tanta abundância assim, eu tenho a certeza que a Rondônia, e agora, Rondônia, com o Prêmio Nacional de Qualidade de Café. Então, estou aqui para dar um abraço a Rondônia, para certificar a importância da agricultura, não só no café, mas vive muita coisa de fruticultura aqui hoje, coisa de pecuária de leite, que passa por momentos difíceis, e também produção de peixe, ou seja, tudo isso mais, essa diversificação. Realmente, Rondônia, que era uma terra prometida, agora é uma realidade. Parabéns vocês, parabéns Rondônia, tenho certeza que essa fronteira agrícola do Brasil, aqui no extremo norte, na divisa do Brasil com outros países, é um Brasil que dá certo, o Brasil que dá certo é o Brasil da agricultura. Eu sou do Espírito Santo, da Câmara Federal, a nossa agenda é a agricultura. Foi contra a importação do café, estamos lutando agora para suspender a importação de leite, para ter dinheiro para a assistência técnica, para a extensão rural, para fortalecer a pesquisa, porque a agricultura é o negócio a céu aberto, e a agricultura não tem contra-cheque, precisa de política pública, de proteção, porque trabalhar, e com esse solo, com esse clima, com certeza a produtividade vai vir. Vida longa, a agricultura de Rondônia. Deputado, obrigado pelas informações. Parabéns a vocês, tenho certeza, vocês estão realmente numa terra abençoada. Nós estaremos na Câmara Federal, trabalhando muito, para construir política pública, para dar decência ao homem do campo. Com imagens de Rutinez Balcheiro, Leandro Pereira, para o Florestanoticias.com.